E aí, Cláudio, tudo bem? Tudo bem. Subiu de patente também agora? É, graças a Deus, eu vou em Barbosa, aumentou. Passou patente agora, rapaz? Eu vou em Barbosa, botou patadinha, e eu bati pra cá. Ah, vem. Você é lotado em qual batalhão? É, terceiro batalhão, em Trevecer, lá em Sabral. Em Trevecer, é em Crateuza, rapaz. É em Crateuza. Não, mas a minha patente é em Sabral. Você anda armado, anda? Não. Deixa eu ver aí? Não, não pode. Acabou no caio de hoje. É isso aí, Cláudio. Parabéns, viu? Isso, legal. Amigo, fica um pouco aqui comigo. Estou acupado e estou perdido. Preciso de alguém pra me ajudar. Hoje eu descobri suas mentiras. E secretária, trabalha inteira comigo. Estou correndo um grande perigo. E bora no tribunal. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. E eu estou de novo aqui. Ah, lembrar da soledão. Estou. Estou. É o melhor cantor de essa malha. É o melhor cantor de essa malha. Vou conseguir. É o melhor cantor de essa malha. É o melhor cantor. Eu não falo.